Eu meto as cara mesmo, me jogo pra putaria, nele pinha do mal Eu vou amanhecer o dia, garoto se prepara, que eu vou te dar prazer Onde que eu tô amiga? Cê não sabe não? Não, no Elipa! Por que, por que, por que, por que, por que eu vou sentar? Em cima de você, por que eu vou sentar? Em cima de você, por que eu vou sentar? Em cima de você, eu vou pular, eu vou que caça, não vale correr Eu vou pular, eu vou que caça, não vale correr, por que eu vou sentar? Em cima de você, 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 você Eu meto as cara mesmo, me jogo pra putaria, 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 putaria Nele pinha do mal, eu vou amanhecer o dia, garoto se prepara Que eu vou te dar, te dar, te dar, te dar, te dar Onde que eu tô amiga? Cê não sabe não? Não, no Elipa! Por que, por que, por que, por que, por que, por que eu vou sentar? Em cima de você, por que, 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 As caras mesmo me jogam pra botar Botar, 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 botaria Nele vinha do mal Eu vou amanhecer o dia Garoto se preparar Que eu vou te dar, te dar, te dar, te dar Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá 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 t